Retendo a Cabeça, por Romeu Bornelli Realizar a leitura em Colossenses, capítulo 2, versículo 19 E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus Preâmbulo De todo esse verso, quero destacar a primeira frase, e não retendo a cabeça E procurar no aspecto positivo do assunto, examinar quais seriam algumas das evidências de uma Assembleia que retenha a cabeça É claro que este é um assunto extenso na palavra de Deus e não tenho a pretensão de esgotá-lo neste pouco tempo Na Escritura existem evidências muito definidas de uma Assembleia que retenha a Cristo como cabeça E precisamos de ajuda do Senhor para podermos examinar algumas delas Antes de tratar dessas evidências, é preciso fazer um preâmbulo examinando esse verso Observe que a frase, e não retendo a cabeça, foi dita em um contexto de advertência Sabemos que os germes do gnosticismo que imperou no final do primeiro século e fluiu no segundo século Estão presentes nas exortações que Paulo fez a essa Assembleia, para que não se desviasse de Cristo Quando as advertências são feitas, o verso 19 é como uma coroa Ele é um clímax de tudo que Paulo vem dizendo Ele diz que se nós nos distraímos de Cristo em função de algumas coisas mencionadas no capítulo 2 Então o resultado é que não poderíamos retê-lo como cabeça E o que é reter a cabeça? Quais são as evidências de que retemos a cabeça? Há evidências muito específicas, muito práticas, muito reais Nós não podemos achar, esse é um risco que corremos Que porque professamos o nome do Senhor, todas as coisas entre nós serão automáticas Esse é um grande risco, uma grande tentação e um grande engano Por exemplo, nós ouvimos Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles Assim lemos em Mateus capítulo 18 versículo 20 E aplicamos isso de maneira automática Mas isso não é automático Porque estarem dois ou três reunidos em nome de Jesus Não significa falarmos Ó Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor Mas estarmos debaixo da autoridade do Senhor Se não santificamos a Cristo no nosso coração Então não podemos nos reunir em seu nome Podemos falar isso, mas não podemos ter a realidade disso É como se usássemos o nome de alguém para comprar alguma coisa Sem que ele nos tenha autorizado a fazer assim Estaríamos usurpando o nome dessa pessoa Assim é com relação ao nome do nosso Senhor Então reunirmos-nos em nome do nosso Senhor Não é algo automático E como nós nos enganamos nesse assunto Nós invocamos seu nome Fazemos as nossas coisas Damos lugar ao que somos Servimos a Deus na energia da carne E invocamos e falamos seu nome Esse é um grande risco Que todos nós corremos Como assembleias do Senhor Continuando a analisar esse verso Algumas traduções dizem E não ligado a cabeça Outra diz Ignorando a cabeça Também no sentido negativo E há uma que coloca de uma maneira bem significativa E não glorificando a cabeça Por que não glorificando a cabeça? Porque o grande tema de Colossenses É a glória de Cristo Sabemos que Romanos De uma maneira tão especial Enfatiza a glória do Evangelho Colossenses De uma forma tão especial A glória de Cristo Efésios De um modo tão especial A glória da igreja Hebreus De um jeito tão especial A glória da carreira cristã Esses quatro livros São fundamentais Para o nosso entendimento Da economia Ou dispensação de Deus No novo testamento E a ideia de não glorificar a cabeça É abordada no texto Em primeiro lugar De maneira negativa E vamos a vê-la Sob o aspecto positivo O que é reter a cabeça? Isto é necessário Para que tenhamos Um crescimento harmônico Ordenado Essa é a primeira frase Importante desse verso Não retendo Ignorando Não glorificando a cabeça Ou não ligado a cabeça A segunda frase desse verso é Da qual todo o corpo Suprido e bem vinculado Por suas juntas e ligamentos Aqui a ideia de reter a cabeça É tanto pessoal Quanto corporativa Por que sabemos que é pessoal? Nos versos 16 e 18 Encontramos a palavra ninguém E ela não é corporativa É pessoal Ninguém, pois, vos julgue Por causa de comida e bebida Ou dia de festa Ou lua nova Ou sábados Ninguém se faça árbitro Contra vós E quando Paulo entra Nessa linha de raciocínio Ele diz que quem faz isso Veja o final do verso 18 Tem uma mente carnal E não retém a cabeça Então está muito evidente Que o reter a cabeça Diz respeito ao aspecto pessoal Você e eu Como pessoa Podemos não reter a cabeça Quando não santificamos a Cristo No nosso coração Professamos o nome dele Mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Sabemos que na dispensação de Deus O pessoal e o corporativo Não podem ser separados O corporativo Toca diretamente o pessoal E o pessoal Toca diretamente o corporativo Nunca perca isso de vista Paulo é muito cuidadoso Quando fala sobre isso Quando ele vai falar A respeito da questão corporativa Ele diz Vós sois corpo de Cristo Assim lemos em 1 Coríntios Capítulo 12 Versículo 27 Isso é corporativo Porque 1 Coríntios Capítulo 12 É corporativo Porque assim como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros Sendo muitos Constituem um só corpo Assim também com respeito a Cristo Assim lemos em 1 Coríntios Capítulo 12 Versículo 12 Especialmente a partir desse verso Ele entra em toda essa questão corporativa E no verso 27 Chega a esta conclusão Ora Vós sois o corpo de Cristo Porque essa é a ênfase E em seguida diz E individualmente Quando ele está falando sobre o corpo de Cristo Não deixa a questão da individualidade de lado Ele falou do corpo e do indivíduo Mas agora traz o indivíduo para o corpo E diz E individualmente O que nós somos individualmente? Ele poderia dizer Individualmente nós somos indivíduos Mas diz E individualmente Membros desse corpo Não é maravilhoso o cuidado do Espírito de Deus? Você percebe a harmonia divina que existe aí? Por um lado Não perdemos o que podemos chamar de individualidade Isso nunca será perdido Nem quando estivermos face a face com nosso Senhor Nós não seremos imersos numa massa amorfa de adoradores Porque em Apocalipse capítulo 22 versículo 4 Diz que teremos escrito na nossa fronte E fronte é algo individual O nome dele Ou seja A nossa individualidade nunca será perdida Por outro lado Todo o trabalho do Espírito Santo É para que nós percamos o nosso individualismo Não nossa individualidade Por isso Paulo menciona a individualidade Mas mostra que ela funciona de maneira corporativa Não é uma individualidade que funciona de maneira isolada Quão preciso é para nós compreendermos Vivermos e praticarmos isso Então reter a cabeça é Em primeiro lugar Pessoal Cada um de nós pode perder a realidade de estar encabeçado pelo próprio Cristo Ou seja Santificando a Cristo em seu coração Aprendendo a responder ao cabeça Mas esse é só um lado da verdade A próxima frase diz Da qual todo o corpo Suprido e bem vinculado Por suas juntas e ligamentos O que Paulo está enfatizando nessa frase Que reter a cabeça É uma questão corporativa Atente para essa combinação importante Está muito claro Que é uma questão individual Por causa da palavra ninguém E está muito claro Que é uma questão corporativa Por causa do corpo Que é mencionado logo em seguida Ao cabeça Quem está suprido e vinculado pelos ligamentos O corpo Então a questão corporativa foi imediatamente trazida Se esse corpo não está bem suprido pelas juntas e pelos ligamentos Ele não poderá receber suprimento da cabeça Porque são as juntas e ligamentos que irão supri-lo Aqui vemos essa combinação tão divina Entre o pessoal e o corporativo Creio que é bem mais interessante usarmos pessoal em vez de individual Embora este não seja errado Mas penso que pessoal e corporativo É uma combinação bem mais harmônica Outra versão usa os termos provido e organizado A primeira palavra nós gostamos muito Mas quanto a outra carecemos de melhor entendimento Por quê? Porque graças ao Senhor nós temos recebido entendimento de sua parte Pelas escrituras e pelo Espírito De que o corpo de Cristo não é uma organização Mas um organismo vivo Precisamos nos desintoxicar do aspecto negativo do significado de organização E olhar como a Bíblia o usa Porque essa é uma das ideias contidas no texto Todo corpo provido e organizado Olhe para o seu corpo Ele é desorganizado? Não, é muito organizado Só que ele está respondendo a uma organização que vem de onde? Da vida É porque há vida no corpo que ele é harmônico É ajustado, é organizado Mas quando a organização impera sobre a vida Ela mata a vida Porque ela é uma organização de fora para dentro E não de dentro para fora A organização de Deus é de dentro para fora A vida se organiza A vida é harmônica A vida flui de maneira organizada O apóstolo Paulo é muito claro a esse respeito Quando ele orou por aquela assembleia tão desorganizada No sentido de vida De Corinto Disse assim Porque Deus não é de confusão E sim de paz Assim lemos em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 33 Mostrando que a operação de Deus é em harmonia Tratando-se de profetas Falem apenas dois ou três E os outros julguem Se porém vier revelação a outra em que esteja sentado Cale-se o primeiro Assim lemos em 1 Coríntios capítulo 14 Versículo 29 ao 30 Isso não é organização Só que é a organização do Espírito É a liderança do Espírito É a organização da vida Então vamos tomar cuidado com a maneira com que usamos as palavras Para não jogar no lixo aquilo que depois vamos ter de reciclar Vamos trazê-las de volta para o lugar adequado e correto Como Deus as usa O corpo é suprido e organizado É suprido e bem vinculado Pelas suas juntas e pelos seus ligamentos Porque ele é corpo Ele precisa responder ao cabeça como corpo E não apenas como membros dele Aqui há os dois aspectos Nós respondemos ao cabeça tanto no aspecto pessoal Como também corporativamente Não há no mover do Senhor algo como eu viver a vida cristã na minha casa Porque o pessoal e o corporativo andam juntos Nós precisamos dos nossos irmãos E não apenas da reunião da igreja Por mais extraordinário que ela seja E ela é extraordinária quando somos liderados pelo Espírito Santo Quão extraordinária é a adoração O partir do pão O falar do Senhor As reuniões para compartilharmos mutuamente O aspecto profético A liderança do Espírito Que maravilha é a reunião da igreja Mas também a vida da igreja É a vida de 24 horas por dia Porque sabemos que a igreja não é uma reunião A igreja tem reuniões Mas ela não é uma reunião Os aspectos pessoal e corporativos são muito preciosos Eles andam em harmonia Juntos Um traz riqueza para o outro Não há como crescer no pessoal Se não crescermos no corporativo Graças ao Senhor por isso Imagine se você tivesse um dedo no corpo Que acha que pode crescer de forma pessoal E digamos que ele cresça mesmo Ele cresce tanto Que até curva para o lado Esse dedo se torna um membro anormal Para que serve um dedo como esse E nós podemos ser esse dedo Se o pessoal não acompanha o corporativo Isso é muito triste no corpo de Cristo Não há harmonia Não há beleza Não há mais utilidade O corporativo enriquece o pessoal Ele traz uma fluência para o pessoal E o pessoal da mesma maneira Enriquece o corporativo E assim chegamos a frase final do verso 19 Cresce o crescimento que procede de Deus Pelo contexto podemos entender Que há um crescimento que não procede de Deus Que crescimento é esse? Há uma palavra muito interessante no verso 18 Que faz uma antítese interessante Para aquilo que o Espírito Santo quer dizer no verso 19 Inchado Ela é usada nas versões corrigida e corrigida fiel Inchado na sua carnal compreensão O que isso quer dizer? Que há um tipo de crescimento que não é crescimento Porque não é normal, não é sadio, não é harmônico Inchaço não é crescimento normal Ele faz volume, torna-se aparente Mas nós queremos dar um jeito de acabar logo com ele Ou é doença, ou é tumor, ou é acúmulo de líquido Que advertência séria do Espírito Santo Se não retivermos a cabeça de maneira pessoal Se não retivermos a cabeça de modo corporativo Este será o resultado Inchaço Que coisa terrível Isso é um juízo de Deus E como o corpo cresce? Ele cresce com o aumento de Deus Porque o próprio Deus vai gerando aumento Pelo Espírito no corpo em Cristo É um aumento que provém de Deus É aumento na verdade do próprio Deus nele Essas são as três ideias importantes do verso 19 Em primeiro lugar Compreendemos o que é reter a cabeça Isso é tanto o pessoal quanto o corporativo E os dois são inseparáveis Se quisermos ter morte na vida espiritual É só separarmos o pessoal do corporativo E procurarmos ter atitudes independentes Serviços independentes Mentalidade independente E tudo mais independente Isso é uma sentença de morte para a nossa vida cristã Porque o pessoal e o corporativo são inseparáveis Em segundo lugar Como o corpo pode reter a cabeça? Suprido e bem organizado Ou bem vinculado Pelas suas juntas e pelos seus ligamentos E em terceiro lugar Que esse corpo cresce o crescimento que vem de Deus Em Efésios capítulo 4 versículo 15 ao 16 Paulo diz Mas seguindo a verdade em amor Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo Bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta Segundo a justa operação de cada parte Efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor É exatamente o que ele disse aos Colossenses Só que de forma diferente É a mesma ideia de aumento E na última frase A outra verdade muito preciosa Que não pode ser perdida por nós A igreja não precisa de nada externo a ela para crescer Ela não precisa de filosofia De psicologia De estratégias De eloquência De oratória De intelectualidade Não precisa de nada Ela tem seus próprios elementos E todos são espirituais Para que possa efetuar o seu aumento Para edificação de si mesma em amor Que corpo maravilhoso é o corpo de Cristo O que nós temos feito com o corpo de Cristo Só há um caminho para retornarmos aos princípios contidos no verso 19 O arrependimento Que o Senhor nos leve ao arrependimento Temos de ir diante do Senhor Para que ele nos mostre em que nós temos pecado contra ele O cabeça E contra o seu corpo que é a igreja Para que possamos ver o seu aumento Que o Senhor nos ajude A nós sondarmos diante dele Como indivíduos e como assembleia Como indivíduos Porque reter a cabeça tem um aspecto pessoal Como assembleia Porque o pessoal não vai a lugar algum sem o corporativo Que o Senhor nos ajude nesses assuntos Amém